Olá pessoal, para você que gosta de jogar sinuca, você que é amante da sinuca, quero provar aqui para o pessoal mais uma vez sobre o efeito puxadinha. Olha só pessoal, veja o tamanho dessa bola e esse bolão aqui é um bolão médio, correto? Então muitas pessoas nos comentários estão dizendo que se o bolão for mais pesado, não vai conseguir fazer a puxadinha. Então nós vamos mostrar aqui para vocês, eu consegui um bolão de uma outra mesa, modalidade de mesa. Olha só pessoal, tanto que esse bolão aqui é mais grande do que esse, correto? O que acontece pessoal? Na verdade, quando você tem um bolão nesse porte aqui, a bola não é essa pessoal, a bola é mais pesada do que essa, ok? Então por isso que eu não gosto de pesar bolão, o bolão meu pesa tanto, o bolão meu pesa. Então é o seguinte, toda vez que você for jogar, a bola pessoal, por exemplo, olha aqui, em São Paulo eu tenho visto uns jogos do meu amigo Calango, falando nisso um grande abraço para o Calango, que transmite uns jogos legais para a gente. Eu percebi o seguinte, lá as bolas são maiores, pode perceber que as bolas são maiores, provavelmente ser do tamanho desse bolão aqui. Então, o bolão é maior. Então o que acontece? Se o bolão é mais pesado, a bola também é mais pesada. Então aqui para nós a proporção é essa, olha só, essa aqui é uma empresa da nossa Sinuca aqui, a Sinuca Universo, que é a maior empresa de Sinuca que tem no estado de Rondônia, é nessa proporção, beleza? Entendeu? Então, mas veja bem, é possível puxar com um bolão mais pesado? Claro que é possível, pessoal, claro, porque se você aprendeu é possível. É um pouco mais difícil, por quê, pessoal? Porque você não vai jogar Sinuca com um bolão desse tamanho e com uma bolinha desse tamanzinho, entendeu? Então você pode perceber que se o bolão é mais pesado, a bola também naturalmente é mais pesada. Então, vamos fazer um efeito aqui no 15, vamos tentar puxar aqui, vamos lá. Se você fizer o que a gente manda, bater nos 6 horas, é bem provável que você vai puxar também. Então lá, vamos tentar aqui, olha só, a bola está bem retinha. Vamos ver. Puxou também, você viu que legal? Então, não vai falar agora que o bolão pesado não tem jeito de puxar, beleza? É logicamente que com o tamanho proporcional é mais fácil, beleza, pessoal? Então olha só, vamos puxar mais uma vez. E... Errei a bola, mas agora vou matar, viu, pessoal? Importante também, não é só puxar, tem que matar a bola, pessoal. Vamos matar a bola, vamos encaçapar a bola, vamos lá. Encaçapando e... Voltando a bola para trás. Esse é, pessoal. Valeu. Um grande abraço do Betão aqui de Rondônia. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. Nós estamos juntos e misturados. Valeu! Não é só vocês're mais cegados. Vamos lá lá... E aí... O motivo... Depressão!